Como alcançar o discernimento, o dom que te faz acertar, o dom que te faz contribuir com a tua própria felicidade. Vem comigo, avante guerreira, guerreiro, o Senhor te espera na sua palavra. Já chega deixando o teu laiquinho carinhoso, vamos levar Jesus a todos. Você nasceu pra amar, leva Jesus a todos os corações. Compartilha nesse linkzinho, manda lá nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Você é luz que leva Jesus. E escreve aqui, eu tomo posse do discernimento, Jesus. E avante guerreiros, é Bíblia na mão, inimigo no chão. Hoje o Senhor vem falar ao nosso coração através do livro de São Lucas. É o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 21, dos versículos de 29 a 33. Vamos ouvir através do Espírito Santo que o Senhor quer nos dizer. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fala, Deus, que tua serva, teu servo, te escuta. Olha o que o Senhor diz. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Eis a palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As minhas palavras jamais passarão. Amado, amado, discernimento. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração hoje. Como alcançar o discernimento? Em poucas palavras, resumindo ao máximo, vamos olhar mais atentamente para o que Deus nos traz na liturgia de hoje, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O discernimento está profundamente na palavra de Deus. Na palavra tem tudo, absolutamente tudo. O que a gente precisa saber para viver bem. Eu quero que você preste bastante atenção numa coisa. Não só pensando nessa vida, mas principalmente pensando na vida eterna. O nosso bem mais precioso. Quantas pessoas que não conhecem o amor de Deus estão ansiosas, estão sendo prejudicadas, estão deixando a vida passar, porque estão focando somente nessa vida. Uma ansiedade tão grande que parece que só vão comer aquele prato naquele dia, só vão viver aquela experiência naquele dia, que depois que esta terra passar está tudo acabado. Nós que acreditamos na ressurreição, que acreditamos na eternidade, que cremos no novo céu, essa terra que o Senhor prometeu para nós. Sabemos que nós precisamos tomar posse da palavra de Deus para começar a fazer o nosso céu nessa terra, mas para amar, para perdoar, para nos converter, para nos santificar, porque nós sabemos que a eternidade nos espera. e no céu não tem data de validade. A alegria é total e verdadeira. Nós vamos ver Jesus face a face. Olhe a certeza, olhe a paz que isso causa. Por isso eu quero te dizer, minha amada, meu amado, leia a palavra de Deus. Tome posse da palavra de Deus como o maior presente que Deus já te deu. Busque a intimidade com a palavra de Deus. Peça a Ele para falar com você. Sabe, leia com atenção, leia com qualidade. E se preciso for, leia cinco vezes o mesmo texto. E você não vai pensar, poxa, mas parece que eu não estou aprendendo. Não, é normal. Todas as vezes que você lê, o Senhor vai te mostrando uma coisa nova. Você vai se aprimorando, você vai entendendo. Leia com qualidade a palavra de Deus. Às vezes a gente gasta tempo com tantas coisas desnecessárias e com a palavra de Deus, que é tudo que a gente precisa, a gente não quer investir esse tempo. Eu quero te dizer, o discernimento é a voz de Deus em você. Escreva isso no seu caderno de oração. O discernimento é a voz de Deus em você. Mas essa voz necessita de uma compreensão. Essa compreensão só acontece quando nós temos intimidade com a palavra do Senhor. Essa palavra que nós vivemos o propósito de ler e tomar posse dela e ouvir o discernimento que vem de Deus aqui na oração profética todos os dias. Todos os dias juntos aqui nós vamos subindo um degrau à intimidade com Deus. Um degrau ao discernimento. Um degrau à vontade de Deus. Todos os dias. Por isso, se alegre. Porque você começou uma caminhada com o Senhor e ela te leva para o céu, para a frente, avante, para a vitória. fecha os teus olhos agora e faça essa experiência de oração. Põe a mão no teu coração aqui onde tudo germina e diga meu Senhor e meu Deus. Que através da tua palavra eu possa alcançar a compreensão daquilo que tu queres de mim. Que eu possa enxergar nas entrelinhas a tua vontade. Que eu seja cada dia mais íntima de ti e alcance mais e mais o dom do discernimento. Fala, Deus, para onde eu devo ir para nunca me separar de ti. Oh, meu Deus, obrigada, Senhor. A tua voz é discernimento para mim. A tua palavra é vida, Senhor. Eu tomo posse em nome de Jesus. Amém. O Senhor coloca no meu coração que tem corações aqui que desejam tanto que pessoas amadas conheçam e tomem posse da palavra de Deus. Senhor, eu quero te entregar a cada coração que precisa conhecer a tua palavra e ouvir a tua voz e ter discernimento para tomar as decisões certas. Toca, Senhor, agora cada vida, cada nome que é escrito aqui nos comentários que são apresentados a ti. Fala ao coração dela, Senhor. Atrai a tua presença. Que essa palavra, Senhor, essa oração profética, chegue a cada coração agora, pois os teus filhos, Senhor, levam a tua palavra até os confins da terra. Nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Senhor, por falar ao nosso coração. Ah, minha amada, meu amado, Deus usa você como luz que leva a Ele. Você está salvando vidas por toda parte. Não importa onde você vai levar, mas Cristo sabe a quem vai curar e salvar através de você. Ninguém sai da presença do Senhor sem honrá-lo, então deixa o teu like aqui no YouTube. Vamos levar Jesus a todos. Clica na setinha, compartilhe esse link com todo mundo sem exceção e leva Jesus. E se inscreve aqui no canal, ativa o sino e todas as notificações para você não perder nada. E eu também convido você a ser membro aqui do canal e assim você nos ajuda a evangelizar. E eu te espero também na nossa amada Academia Exército de Deus, lugar de aprendizado, de mudança de vida, de construção de valores. Já são milhares de vidas transformadas através do conhecimento. Módulos como ser uma mulher sábio, um homem sábio, como conseguir passar numa entrevista de emprego com qualidade, como começar um negócio do zero sem ter o mínimo valor para começar, como restaurar o teu relacionamento, como escolher a pessoa certa para se relacionar e evitar tantos relacionamentos abusivos e por aí vai. São 13 áreas de conhecimento para transformar toda a tua vida. Vem, chegou a tua hora, a oportunidade, é para você. Clica no link aqui que está abaixo do nosso vídeo, Academia Exército de Deus. E eu te espero, lógico, no nosso amado grupo de oração Exército de Deus, de segunda a sexta-feira às 12h30 ao vivo e de segunda a quinta-feira às 19h ao vivo na presença de Jesus. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sino e as notificações para não perder nada. Tá bom? Eu te espero também no nosso Instagram, Ana Clara Rocha Exército de Deus Ítalo Porreta tem tanta coisa maravilhosa de Deus lá para você. Vai lá. Beijo no teu coração. Muito obrigada por estarmos juntos tomando posse da palavra de Deus. A paz, minha amada e meu amado. Amada 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 Obrigado.